Nos últimos 10 anos, não tem um país que conseguiu reduzir a taxa de obesidade. No mundo, já são 1.9 bilhões de pessoas com sobrepeso, destes 650 milhões já na obesidade. A estimativa para 2030 é que 37% da população brasileira esteja obesa. Caramba! E pelo que você estuda e tal, a gente consegue chegar numa ideia do que ocasiona chegar nesse ponto? Como é que você tem visto isso nos estudos? Então, hoje é assim, muitas pessoas tentam emagrecer e não conseguem por um motivo. O aumento do porcentual de gordura, essa gordura, o tecido adiposo, é um órgão secretor. Ele secreta muitas citocinas inflamatórias, que vão gerar uma inflamação crônica nas pessoas. E com isso vai começar a ter resistência insulínica. Resistência insulínica, muitas pessoas não entendem o que é. Por exemplo, você come muito carboidrato... Como uma barrona de chocolate. Chocolate. Então, assim, o seu pâncreas precisa liberar muita insulina para poder compensar e varrer essa glicose que está circulando no sangue. Entendi. Chega uma hora, essa insulina, ela não começa a baixar e você começa a aumentar... O peso. E ocorre também uma mudança no hormônio da lepetina, que é o hormônio da saciedade, e grelina, que é o hormônio da fome, lá na PONC. Então, vai ter alterado esses hormônios e por isso que a terapia medicamentosa vem sendo estudada cada dia mais e trazendo excelentes resultados. Entendi. Caramba, o negócio parece que é um... Tipo uma corda, né? É um ciclo vicioso. Entendi. A obesidade, ela é a doença das resistências. Das resistências? Resistências. Então, assim, resistência insulínica, resistência lepetina, grelina... A pessoa produz, mas a liberação não é correta e a carreta sempre está... Ou cansado, fadigado, levando a outros sintomas. Cando barrigudinho? É mesmo? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E...